Olá pessoal, tudo bem? Gente, hoje saindo mais um vídeo aqui para o canal. O vídeo hoje vai ser um vídeo de colheita. Estou aqui no telhado, vou colher aqui algumas folhas para fazer uma salada. Gente, olha como que está a minha cebolinha. Está assim maravilhosa, olha. Olha o tamanho dessa cebolinha. Gente, olha a batata doce. Olha só, tem algumas flores aqui. Essa batata doce eu plantei alguns, acho que tem uns dois meses. Eu plantei ela aqui e ela já está saindo algumas flores. Logo teremos colheita novamente. Então vamos aqui para a colheita. Eu vou colher algumas folhas de... Colher cebolinha, almeirão. Tem bastante almeirão. Tem dos dois. Tem esse almeirão roxo e tem esse outro aqui, olha. Aí eu vou colher. Aqui eu tenho também manjericão. Aqui eu tenho manjericão, tem esse hortelã. Aqui eu plantei orégano. Olha só. Tá bonito o orégano. Aqui tem pimenta. Pimenta malagueita. Ardida. E aqui eu tenho uma mistura. Nesse vaso aqui eu tenho trançagem. Olha o tamanho dessa folha da folha da trançagem. Está enorme. Olha. Aqui eu tenho trançagem. Tem salsa. Aqui tem coentro. Aqui tem esse outro manjericão aqui. Aqui tem esse outro manjericão. Olha só. Esse é diferente desse aqui. São bem diferentes. Até a cor da folha é diferente. Aqui tem mais almeirão. Esse aqui está bonito. Olha o tamanho da folha. Aqui tem o couve. Aqui também tem alfa-vaca. Tem esse coentro aqui. Olha. Algumas pessoas conhecem como discória. Coentrão. E aqui eu vou colher nas folhas de couve. Tem bastante couve. As couves aqui. Olha que bonita. E aqui tem mais que é almeirão. Gente, aqui eu plantei algumas sementes. Aqui eu plantei semente de couve. Olha só. Nasceu bastante. E eu vou estar... Eu vou fazer uma colheita. Eu vou fazer a colheita porque eu preciso de espaço. Vou arrancar uns pés que estão velhos. Porque eu preciso de espaço para estar espalhando esses pezinhos novos aqui. Olha, tem bastante que eu plantei couve e alface. Mas só nasceram as couve. Também é muita sombra. Olha só. Eu plantei aqui embaixo. Daí as folhas aqui crescem. E faz muita sombra e eles não se desenvolvem. Alface mesmo não gosta de sombra. Hortaliças no geral não gostam de sombra. Porém a couve se desenvolve mais fácil. Tanto é que aqui o que mais tem é couve. É o que mais se desenvolve aqui. Aqui eu tenho o alho. Esse alho de folha. Olha, está bonito. Tudo é alho. Essas folhas amarelas é porque fica muito tempo sem... A gente não vem se pegar. Fica muito tempo sem pegar e as folhas amarelam. Aqui eu tenho cebola. Gente, olha o tamanho dessa cebola. Olha só. Enorme. Aqui tem quase meio metro de cebola. Sério. Sem brincadeira. Sério mesmo. Dias atrás a Lu do canal Porta da Lu me procurou o que eu coloco na cebola para ela crescer tanto. Olha aí, Lu. Eu acredito que seja a espécie da cebola. A sua não deve ser dessa. Porque essa aqui, ela fica enorme. E além de grande, ela é bem grossa. Olha aí. Essa cebola eu ganhei de uma amiga como cebola... Ela falou que era cebola normal. Porém aqui, a minha se desenvolveu bastante. E a dela não. A dela ficou uma cebolinha bem fininha, normal. Pode ser também o esterco. Como eu falei para vocês, eu uso bastante esterco. Esterco bovino. Aqui dá para ver. Isso aqui é o puro esterco. Tem bastante esterco aqui. A terra está bem estercada. Eu coloco bastante. Aqui eu replantei uma cebolinha. Olha só. Ela já nasceu assim. Eu plantei tem poucos dias e ela já está assim. Os matinhos começaram a nascer aí junto. Olha só. Tem poucos dias que eu plantei. Coloquei esterco aqui nesse vaso. E plantei essa cebolinha. E ela está assim se desenvolvendo com tudo. Aqui eu tenho mais batata doce. Aqui nessa caixa de isopor. Já cresceu bastante também. Então, gente, olha só. Olha que linda. Aqui as flores do Almeiranda. Olha que perfeita. Que perfeição essas florezinhas. E aqui junto nasceu aquela plantinha esqueleto. Olha só. Ela sempre nasce aqui no canteiro. E toma de conta. Ela é tão lindinha. Olha. Olha. Aqui ela nasce aqui da semente. Tem bastante sementes aqui, olha. Aí sempre tem. Às vezes eu tenho que arrancar. Porque se deixar ela toma de conta. Essa aqui não arranquei. Eu só tirei ela aqui. Ela estava enrolada aqui na cebola. Eu tirei e joguei para cá. E ela enrolou aqui no pé de almeirão. Às vezes eu fico até com dó de arrancar. Porque eu acho ela muito linda. Eu quero mostrar para vocês. Olha o tamanho que está meu pé de abacaxi. Está enorme. Coloquei ele para cá. Porque olha só o que aconteceu. Ele estava embaixo do pé de graviola. E uma graviola caiu aqui em cima. E amassou as folhas. Aí eu tive que tirar as folhas amassadas. Daí tirei e coloquei ele para cá. Aqui tem uma trançagem. Tem alfavaca. Tem esse beijo aqui. Florzinha rosa. Então vamos lá na colheita. Aqui eu vou pegar umas folhas de couve. Porque tem bastante couve. Vou pegar praticamente todas. Vou deixar duas folhinhas assim só. Duas ou três. Porque cresce rapidinho gente. Rapidinho aumenta. E quanto mais pega. Mais as folhas crescem. Aqui eu pego folhas aqui praticamente todo dia. E está sempre assim. Cheio de folha. Essas folhas aqui elas não cresceram muito. Porque estava faltando esterco. Daí essa semana. Eu coloquei o esterco. Dá até para ver ainda. Coloquei o esterco aí. Agora que elas vão começar a crescer. Gente, isso aqui é gratificante. Muito bom. Só quem planta mesmo. Para que sabe do que eu estou falando. Muito bom você plantar. Seu alimento. Colher. Aqui às vezes eu preciso de uma folha de couve. Para estar fazendo um suco. Uma folha de cebolinha. Eu não gosto de comprar. Nossa, é muito bom. Subo aqui, pego minhas folhas. Tudo de bom. Preciso arrancar essa vinca. Elas sempre nascem aqui. Esses dias eu arranquei vários. Deixei só esse branco aqui. Mas já está precisando tirar. Cresceu demais. Aqui vou pegar o almeirão. Olha só. O almeirão aqui também está muito bonito. E assim, pessoal. É muito gratificante. Você está colhendo assim um alimento. Você sabendo que é um alimento orgânico. Tudo fresquinho. Tudo fresquinho. Colheita-se na hora. Aqui precisou de uma cebolinha. Corre aqui. Pegue a cebolinha. Coentro. Salto. Tem de tudo um pouco. E a minha vontade é ter um espaço maior para poder plantar tudo isso e muito mais, né? Porque aqui a gente não tem espaço para plantar. A couve aqui agora vai se desenvolver porque ela estava embaixo, né? Na sombra. Olha só. Ficou bem arejado. E agora ele vai se desenvolver. Apesar de que eu vou já estar espalhando ele nesses vasos. Vou estar pegando as mudinhas que já dá para fazer isso. Que já está bem grandinha. E está plantando para que ele se desenvolva mais. Mais rápido. Olha só. Vou mostrar aqui para vocês. Eu peguei essas folhas somente nessa caixa. São o quê? Seis pés de couve. Dois pés de almeirão. Olha a quantidade de folhas. Só isso aqui já dá uma salada. Aqui a gente gosta muito de folhas. E daqui dois dias pode vir aqui. Que dá para pegar outra quantidade dessa aqui. E agora que eu vou pegar mais folhas. Vou pegar todas. Vou pegar todas. Como eu falei para vocês. Eu preciso de espaço. Tirando as folhas já. Tirando as folhas. Já. Dá para plantar. Os pés de couve. Aqui está frio. Esses dias. Talvez minha voz não fique aí muito boa. Às vezes as pessoas procuram. Por que que minha voz é assim, gente? É por causa da rinite. Algumas pessoas procuram. Você está gripada. Você está rouca. É a rinite. Quando esfria. Chega na época do frio. Eu fico assim. A voz fica meio rouca. E às vezes já cheguei até ficar sem voz. Mas isso é normal, tá? Já fiz tratamento. Mas melhora. Mas depois. Mas depois. Sempre. Quando esfria. Eu fico assim. Então eu já até acostumei com isso. É ruim. Mas. Fazer o que, né? Aqui tem uns pezinhos de coentro. Isso aqui é coentro. E eu tenho salsa aqui também. Que é salsa. Olha só. A folha é diferente. A folhinha do coentro é mais arredondada. E é maior. A folhinha da salsa é assim. Tá precisando tirar uns matos também. Tem bastante mato. Esses matinhos aqui, ó. Se deixar eles tomando conta de tudo. Como aqui tinha muita folha. Esse aqui é alho poró. O alho nem se desenvolveu. Por causa da sombra. Esse aqui é o coentrão. Coentro do Pará. Algumas pessoas também conhecem como chicória. Olha só. Tem bastante. Pessoal. Isso aqui é uma delícia. Para temperar a comida. Gente. Já peguei bastante folha. Acho que agora eu vou pegar. Vou pegar umas duas folhas dessa aqui. Para não fazer no chá. Só isso aqui também é ótimo. É um ótimo anti-inflamatório. Trançagem. Isso aqui você pode usar na salada. Às vezes eu coloco uma folhinha no suco verde. No chá. Faço chá. Muito bom para a garganta. E agora eu vou pegar umas folhas de alho. Vou cortar aqui. Aqui pessoal. O alho. O alho eu precisei de cortar. Porque ele é difícil de tirar. Olha só. Alho. Folha de alho. Esse aqui não é o alho poró. Esse aqui é o alho normal. O alho poró. As folhas são grandes. Bem maiores que essa. E agora eu vou pegar só mais uma cebolinha. Gente. Eu nem vou pegar dessa aqui. Vou pegar dessa outra aqui. Que tá uma mata. Olha a altura dessa cebolinha. Tá assim ó. Tá precisando fazer limpeza. Porque. As folhas amarelam. A gente não vence. Tem que ficar sempre tirando. Porque as folhas ficam velhas. Daí amarelas. Vou pegar a polpa. Cebolinha. Na hora que eu preciso. Eu venho aqui e pego. Eu não gosto de deixar na geladeira. Gosto de pegar aqui na hora. Ela fresquinha aqui. E aqui também tem almeirão junto. Tô bastante almeirão aqui junto. Olha como tá bonito. Olha. E aqui tem um pezinho de hora pro nobre. Estou aqui na luta. O desenvolvimento dele tá muito lento. Só. E aqui eu quero mostrar pra vocês. As minhas frutíferas. Só mostrar no geral. Depois eu vou dar uma organizada nelas. E aí eu quero mostrar pra vocês. Aqui eu tenho a pitaia. Olha que bonita que ela tá. Aqui junto com a pitaia nasceu um pé de salsa. Só tá cheio de semente. Semente da salsa. Aqui eu tenho o hortelã variegata. E tem do outro também. Aqui eu tenho um pé de pitanga. Esses dias tinha bastante pitanga. Aqui eu tenho um aloe vera ou babosa. Capim cibreira. Manjericão. Aqui eu tenho mais almeirão. Olha só. Esse aqui já tá grande. Aqui eu tenho esse pé de figo. Olha gente que gracinha. Saíram os primeiros figos. Também está aqui no vaso. Olha. Era uma galinha bem pequena que eu plantei. E olha só. Já tem três figos. Aqui eu tenho o alecrim. Arruda. Aqui junto. Aqui os meus cajazinhos. Estão enormes. Olha só. Tem bastante. Vou ver se dá pra mostrar aqui pra vocês. Essa pedra aqui. Olha a quantidade. Gente eu não sei se essa filmagem vai ficar boa. Porque. Tá assim fazendo sombra. E eu não tô enxergando em nada. Aqui. Pessoal. São minhas mudas. Eu tenho muitas mudas aqui. Frutíferas. Minha vontade é de ter um local pra tá plantando elas. Mas por enquanto que eu não tenho esse local. Elas ficam aqui. E quando tem algumas que crescem demais. Aí eu planto na praça. Às vezes eu dou pra alguém. E aqui. Olha só. Algumas aqui já estão produzindo. Vou mostrar aqui pra vocês. Essa aqui ó. Está produzindo aqui no saquinho. Olha aqui. Os cajazinhos aqui já produzindo no saquinho. E aqui eu tenho várias frutíferas. Aqui eu tenho limão também ó. Aqui tem bastante limão. Gente esse pé de limão não é no vaso. Esse pé de limão aqui é plantado no chão. Esse pé de limão. Eu comprei ele como sendo laranja. Aquela laranja vermelha. Porém. Era enxertado. E o lado da laranja morreu. E ficou. Brotou o limão. E está aí ó. Produz o ano inteiro. Ai aqui eu tenho alguns. Aqui eu tenho meus pezinhos de amora. Olha só. Está começando a sair. As amoras. Olha. E são bem pequenas ainda. E aqui eu tenho dos dois. Tem da amora comum. Aquela amora bem pequena. E tem da amora gigante. São os dois pés. Esse aqui é da amora gigante. Mas ainda está bem pequenininho. Uma frutinha bem pequena. E aqui eu vou dar uma organizada aqui. No próximo vídeo. Depois que eu organizar tudo. Daí eu volto mostrando para vocês. Minha organização. Também vou plantar algumas sementes. sementes de hortaliças. Tem algumas sementes aqui para plantar. Só falta espaço, gente. Plantar não sei onde. E aqui, olha. É que eu plantei o alho poró. Não sobrou a tá. Eu recebi alguns comentários. Muita gente pedindo para me mostrar. As hortaliças. Querendo ver como está a horta. Eu fiz esse videozinho de colheita. Olha só. Colhi bastante folhas. Saladinha para o almoço. Eu espero aí que vocês tenham gostado. Da minha colheita. Eu vou fazer o replante das couves. E assim que elas se desenvolverem. Eu mostro para vocês novamente. Então é isso, gente. É a minha pequena mini horta. Horta em vasos. Olha só. Eu planto em vasos reciclados. Essas caixas eu encontrei. Na rua e jogada. E plantei. Olha só. Aqui a gente não tem espaço. Então eu trouxe aqui para cima do telhado. Porque aqui é o único local onde. Pega sol. Agora aqui o sol está começando a chegar aqui. Porque meu quintal é assim. Uma mini floresta. Olha só. Não dá nem para ver as plantas lá embaixo. Porque aqui tem essas árvores. Que são enormes. Aqui eu tenho graviola, limão e jabuticaba. Aí faz muita sombra. E assim. Para quem gosta de plantar, sempre dá um jeitinho. Como eu falei. Meu sonho é um dia ter um espaço maior. Um espaço onde eu posso plantar tudo isso e muito mais. E aqui é assim. Tem plantas aqui. Espalhadas aqui no telhado. Então é isso, gente. Esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, não esqueça de estar deixando aí seu joinha. Deixando seu comentário. Compartilhando com os amigos. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. E ative o sininho das notificações. Para que novos vídeos cheguem até você. Muito obrigada a todos. Fiquem todos com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.